Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Compass Wall. Me chamo Aluísio Pinheiro, sou Product Designer aqui na Compass e serei o mediador do programa de hoje. O tema, maturidade UX em empresas. Vamos abordar assuntos relacionados ao universo UX, tema que permeia o mundo de tecnologia e hoje é parte fundamental do processo de criação de produtos e serviços digitais. Para debater o assunto, convidei meus colegas e queridos amigos Pedro Pimentel, doutor em administração e UX researcher aqui na Compass e Natália Dentudo Vale, UX designer também aqui da Compass. Bem-vindos e obrigado por fazerem parte desse nosso primeiro podcast de design aqui na firma. E aí, Aluísio. Oi, Nath. E aí, pessoal. Eu sou o Pedro Pimentel. Como a Aluísio mencionou, eu tenho doutorado em administração, onde eu estudei estratégia de marketing e comportamento do consumidor e eu venho trabalhando com pesquisas e experiência do usuário há cerca de 10 anos. Então, eu estou sempre buscando alinhar o que tem de mais avançado cientificamente em relação à experiência do usuário com a velocidade, com a inovação do meio empresarial. Estou muito feliz de participar hoje desse podcast aqui na Compass Wall e trazer um pouquinho mais desse tema que é tão importante e contar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem aprontado aqui e criado aqui na Compass junto aos nossos clientes. Obrigado, Aluísio. Obrigado, Nath. Obrigado, Compass. E aí, pessoal. E aí, Aluísio. E aí, Pedro. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Natália. Eu sou formada em designer de moda e apaixonada pela área. Mas, nos últimos anos, eu acabei migrando de área e me especializei em design de experiência do usuário e trabalho atualmente aqui na Compass. Eu fico muito grata pelo convite. Estou muito animada para a gente simplificar esse tema aqui para os nossos ouvintes e mostrar também como a maturidade e a experiência do usuário pode ser impulsionada na evolução tanto dos processos internos quanto de produtos e serviços das empresas. Bora lá trocar essa ideia. Show de bola. Muito bem. Lembrando que não importa se você é novato ou expert em tecnologia, esse podcast é para todos. Partindo dessa premissa importante, Pedro e Natália vão dizer para nós o que é UX, o que é essa tal de experiência do usuário. Aloysio, não tinha nada mais certo do que a gente começar a nossa conversa falando realmente o que é a experiência do usuário. Se a gente está falando de maturidade de experiência do usuário, a gente teria que falar sobre a experiência do usuário em si. Então, a gente costuma ouvir muito as siglas UX ou o X, se a gente traduzir para português, ser bem literal. E o UX é a abreviação para User Experience ou o que a gente costuma falar, o que a gente está falando aqui de experiência do usuário. E, apesar de ser um termo que já vem ganhando bastante tração aqui no Brasil nos últimos anos, a origem desse termo não é tão nova assim. Então, ela vem do design, em especial da ciência da ergonomia. E isso é, a gente quando fala de UX, a gente fala na busca por tornar as formas de trabalho mais convenientes, mais eficientes, fazer com que as pessoas trabalhem melhor quando a gente fala de ergonomia. Mas, quando a gente fala de experiência do usuário, eu gosto bastante de separar as palavras para ter um entendimento mais objetivo daquilo que a gente está falando. Então, se de um lado a gente está falando de usuário, a gente está falando da pessoa que interage com o sistema, com o produto, com o serviço. Então, é aquela pessoa que vai realmente utilizar o produto que a gente está vendendo como empresa. A gente costuma, no fim, utilizar esse termo quando a gente está falando do contexto de tecnologia e design, quando as pessoas acabam utilizando computadores, utilizando aplicativos ou dispositivos eletrônicos que a gente tem em nossas mãos hoje em dia, um celular, enfim. E, do outro lado, a gente tem o conceito de experiência. Experiência é a maneira que uma pessoa acaba se sentindo e pensando quando está fazendo algo. Então, se a gente tem o nosso usuário, a gente tem a pessoa que está usando o nosso produto, durante esse processo de uso, ela está tendo algum tipo de experiência. E, quando a gente junta essas duas palavras, experiência do usuário, a gente vai perceber que o X se refere a pessoas interagindo com produtos ou serviços. E, como eu falei, essa interação acaba sendo influenciada por eventos internos, como o próprio sentimento da pessoa, ou até eventos externos. Pensa aí, por exemplo, no tempo de espera para ser atendida numa fila. Acho que ninguém gosta muito disso. Mas aí, a gente olhando, acho que para exemplificar um pouquinho melhor, sabe quando você vai numa padaria ou restaurante e o atendente já conhece você pelo nome, o atendente já sabe qual é o seu pedido? Esse processo de experiência que você sente em casa, no restaurante, isso é experiência mesmo. Aloysio, você já viajou de avião, Aloysio? Graças a Deus, já, mas ainda tenho medo. Não passa, o medinho da turbulência não passa nunca. Entendi. Então, provavelmente, você já reparou diferenças entre as companhias aéreas, desde o processo de compra de passagem, de check-in, de entrada no ambiente ali de embarque, de você despachar uma mala, até o voar mesmo, que você falou que nem sempre é tão tranquilo, você percebe a diferença entre companhias aéreas. E, Nath, não sei você, você tem serviço de streaming no teu celular, no teu smartphone, para assistir filmes e séries? Tenho sim, Pedro. Consumo algo. Amo, aliás. Legal. A gente acaba tendo muito mais de um. A gente vê que um mês sempre é suficiente, né? E aí eu tenho certeza que você já percebeu que além do catálogo, dos filmes disponíveis, das séries disponíveis, você percebe que um aplicativo é mais fácil de usar que o outro. Você percebe que você se sente mais à vontade para encontrar os filmes com mais facilidade em um determinado aplicativo. E aí eu pergunto para o nosso ouvinte, por exemplo, se ele já indicou algum serviço simplesmente porque ele foi bem atendido. Ou se ele indicou porque a experiência foi boa. E aí, para concluir aqui um pouquinho do meu raciocínio, está o nosso grande desafio como empresa, em especial nós como designers, como times de tecnologia, times de negócio. A gente precisa fazer com que essas interações das pessoas com os nossos produtos e serviços atinjam os seus objetivos, ou seja, sejam eficazes, que esses objetivos sejam atingidos com facilidade, sejam eficientes, e aí, além disso, mais do que isso, talvez, sejam agradáveis e satisfatórios, tragam uma marca positiva para essas pessoas que estão usando. Perfeita a linha de raciocínio. Eu acho que o Pedro explicou muito bem o que é a experiência do usuário. E eu vou trazer uma outra linha aqui só para complementar a tudo que ele já trouxe. Acredito que quando as empresas compreendem o conceito do que é a experiência do usuário, elas têm ali uma oportunidade muito grande de melhorar, de realizar melhorias, de melhorar a experiência do usuário ali dentro da sua aplicação, do seu serviço, que vão ser realmente significativas para tornar essa experiência do usuário mais intuitiva, mais simplificada, o que vai ser realmente um ganho para esse usuário que está ali na ponta. E, sem sombra de dúvidas, uma experiência do usuário ela não apenas vai encantar os nossos clientes, que é justamente o nosso ponto focal aqui dentro. A gente está falando de uma experiência que vai linkar a estes usuários, a esses clientes, mas ele também vai impulsionar a adoção, ele vai gerar, então, uma maior retenção e, com certeza, uma maior fidelização a marcas ou produtos. E é por isso que a gente vê no mercado algumas marcas que têm os seus fãs. Não é à toa. Normalmente, essas marcas elas trabalham muito forte com a experiência do usuário em como elas podem gerar fidelização com os seus clientes. E isso, gente, tem um impacto significativo e direto na receita e na lucratividade da empresa. Ou seja, uma experiência do usuário está totalmente relacionada com a forma de conversão e consolidação dos usuários ali e isso impacta diretamente na receita da empresa. Então, a gente vê inúmeros benefícios realmente de se investir e de se utilizar da experiência do usuário. Por outro lado, a gente trazendo a outra perspectiva, uma experiência, quando ela é ruim, ela vai afastar os nossos clientes. Justamente porque esses vão começar a considerar a concorrência como uma alternativa mais legal, mais atraente, uma alternativa que dê mais valor para as suas necessidades. e, bom, isso vai eventualmente acarretar aí numa perda da nossa receita, vai acarretar no impacto da empresa. Então, por isso, eu enfatizo aqui a importância da gente cuidar com muita atenção das experiências que a gente está entregando efetivamente para os nossos usuários, porque isso impacta também diretamente na nossa empresa como um todo. Eu acho que o Pedro explicou isso muito bem, isso aqui, dá este complemento aqui. Maravilha, Nath. Lembrei agora de um vídeo famoso que circula nas redes há anos, uma palestra do Steve Jobs, se eu não me engano foi no lançamento do iPod ou do iPhone, da primeira versão deles, lá no início dos anos 2000, e nessa apresentação ele fala que a Apple criava produtos, que quem criava produtos para a Apple eram os próprios engenheiros. Eles se reuniam numa sala, ficavam lá debatendo dias, horas, meses, enfim, o que eles podiam inventar em tecnologia para essas pessoas. mas se esqueciam de que os produtos eram feitos para as pessoas. E aí que ele viu a grande virada de chave da Apple na época, que foi exatamente isso, de colocar as pessoas no centro do processo, perguntar para essas pessoas o que elas queriam para melhorar no seu dia a dia, quais as necessidades delas, enfim. Certamente a Apple é um exemplo até hoje desse Human Centered Design, como é chamado, ou seja, o ser humano no centro do processo como peça fundamental. E partindo dessa introdução, dessa aula trazida por vocês, eu pergunto uma perguntinha simples, inclusive, só que não é simples. O que é maturidade de UX? Quais os níveis? Como mensurá-las? Do que elas se alimentam? Pedro? Aluísio, agora não está muito fácil, você colocou a barra lá em cima, falando com a Apple, e a Apple é referência quando a gente fala em termos de experiência do usuário, e o grande, não é nenhum problema, mas é um desafio que a gente tem como empresa, como designer, é que todas as empresas, elas acabam tendo essa régua muito alta relacionada à experiência. Isso porque nós, como seres humanos, a gente tende a ancorar a nossa melhor experiência com produto ou serviço com o padrão. O que eu quero dizer com isso? Nós, como seres humanos, quando a gente tem uma excelente, uma experiência maravilhosa, a gente espera que todos os outros produtos ou serviços gerem a mesma experiência. Então, se eu sou bem atendido, não sei, por exemplo, todo mundo ouve falar sobre a experiência Disney. Então, se você não foi para a Disney, provavelmente você ouviu alguém que foi para lá e a pessoa volta da Disney encantada. E isso, a gente percebe, as pessoas costumam falar que até as filas para os brinquedos são uma atração. imagino que ninguém gosta de ficar em fila, eu também não gosto, mas se você olhar para a Disney e falar que as pessoas não se importam tanto em passar tempo na fila, é porque uma experiência positiva está sendo gerada naquele lugar. E o grande desafio das empresas é que a gente, como consumidor, a gente quer essa experiência de Disney em todos os produtos e serviços que a gente está comprando ou usando, sejam serviços públicos, sejam serviços privados, do primeiro, do segundo, do terceiro setor, de grandes empresas, de pequenas empresas, enfim, a gente tem essa expectativa que a gente quer ser bem atendido, a gente quer que o nosso produto cumpra com a sua função, a gente tem essa necessidade. E esse é o grande desafio. É como que a gente consegue essa experiência UAU, essa experiência memorável, quando as nossas empresas possuem recursos limitados e consumidores, ao mesmo tempo, super exigentes. E entra nesse ponto que você mencionou, a maturidade UX. essa maturidade, ela se relaciona à capacidade que a nossa empresa tem de criar produtos, de criar serviços que sejam fáceis e agradáveis de usar por nossos clientes. E aí, falando um pouquinho dessa construção de maturidade, para que uma empresa tenha alta maturidade, isso envolve trabalhar dentro dela alguns elementos que são a estratégia dessa empresa, a cultura dela, os seus processos internos e olhar para resultados que considerem e valorizem a experiência do usuário. Então, sim, a gente está olhando para faturamento, a gente está olhando para lucro da empresa, a gente está olhando para a EBITDA dessa empresa, mas a gente também precisa olhar a satisfação dos nossos clientes. A gente precisa olhar o quanto a gente tem ou não, idealmente, de reclamação dos nossos clientes. E aí, quanto mais madura uma empresa for em UX, melhor ela é em fazer esses produtos e serviços que uma pessoa goste de usar. Os níveis de maturidade de uma empresa em UX, eles podem variar dependendo do modelo de avaliação utilizado. Aqui na Compass, a gente utiliza uma escala que inclui seis estágios. O estágio, o menor desses estágios de maturidade, ele é o estágio de ausência de UX e aí a gente vai passando por empresas que têm pouco conhecimento, empresas que estão começando a estruturar práticas, já têm um time de UX, algumas pessoas trabalhando, são empresas que estão integrando o UX no dia a dia, que o UX já passa por discussões de nível mais estratégico, de níveis mais gerenciais, até empresas que aí no final das contas já estão totalmente orientadas para o usuário, como você falou, colocando o ser humano, a pessoa no centro das suas decisões. E aí, em linhas gerais, para concluir aqui, a gente pode trabalhar tanto com empresas que não têm conhecimento nenhum sobre a experiência do usuário, começando ali, semeando mesmo, gerar uma conscientização sobre o que é o UX, sobre os seus benefícios, trabalhando processos internos, ajudando a dar os primeiros passos mesmo. Mas também, a gente pode trabalhar com empresas que já estão em estágios mais altos de maturidade e encontrar formas de continuar fomentando essa cultura, potencializar benefício, encontrar melhoria com inovações mais recentes do mercado. E aí, a gente tem como exemplo do que tem sido muito falado ultimamente, como é que a gente traz a inteligência artificial para dentro desse processo. A gente consegue, com a inteligência artificial, otimizar recursos, tornar os processos mais rápidos, sermos mais assertivos com os nossos usuários. Então, tentando resumir um pouquinho essa pergunta difícil, eu acho que falei bastante coisa, mas tem um pouquinho do cenário do que é a maturidade em UX, né, Luiz? Maravilha, Pedro. É bem por aí mesmo. Obviamente que não é da noite para o dia que a empresa vai do primeiro ao último nível. Natália, conta para nós como funciona e deve ser conduzido esse processo. Bora lá. Com certeza, Luiz, não é da dia do dia para a noite que uma empresa vai do primeiro ao último nível, como o Pedro mesmo falou aqui para a gente. Para ter essa evolução, é essencial termos primeiro uma consciência do nosso ponto de partida, ou seja, aonde estamos e para onde nós queremos ir. Isso é um processo extremamente importante nessa maturidade de UX. E como o Pedro já citou aqui na Compass, nós realizamos uma análise aprofundada em nossos clientes ali com algumas pesquisas, análise de dados, que a gente faz um entendimento prévio dentro de um processo que a gente chama aqui de IG, que é um framework de maturidade de UX, que ele tem justamente como objetivo identificar em qual estágio o nosso cliente se encontra e como nós vamos ajudá-lo a aprimorar essa experiência do usuário ali dentro, que já vimos que tem consequências tanto para o impacto interno como na receita da empresa, mas também o externo, que é pensando então no nosso usuário final, que é justamente onde a gente mais quer acrescentar e é onde a gente quer fomentar boas decisões aqui dentro. Então, mesmo quando a experiência do usuário funcione bem em algumas organizações, nós estamos sempre à procura de maneiras de torná-la ainda melhor, pois eu acredito pelo menos como design, como pessoas que estão aqui para ajudar a resolver problemas, que, cara, nenhuma empresa ou produto é tão boa a ponto de não ter o que melhorar. Então, a gente tem que pensar nisso como uma escada, né? Cada dia a mais a gente vai pensando em ações, em oportunidades, em estratégias para chegar no próximo nível, para chegar no próximo degrau dessas escadas. E, cara, isso, consequentemente, traz uma maior satisfação para os nossos usuários, para os nossos clientes, porque a gente está tomando decisões pautadas nas suas necessidades. E isso, consequentemente, traz uma fidelização para a marca e para aquele produto. que é algo muito legal que você falou, Nath, que todas as empresas têm o que melhorar em seus produtos. Não existem empresas que não tenham o que melhorar. E tem um caso interessante, a gente, um cliente nosso aqui da Compass, a gente implementou inteligência artificial generativa no processo de atendimento deles via chatbot. E a versão 1 dessa integração, a gente já tinha um bom conhecimento dos nossos usuários dessa empresa. E aí a gente fez toda a construção, lançamos a versão 1 e a gente começou a observar como os usuários interagiam com essa plataforma. Como é que os usuários interagiam a partir dessa integração com inteligência artificial. E a gente viu logo que a gente precisou lançar uma versão 2.0, porque nessa interação que a gente tinha a concepção de trazer a melhor tecnologia do momento, que é estado da arte em termos de tecnologia e inteligência artificial para dentro de uma plataforma, a gente viu que as pessoas interagiam de formas diferentes. E aí está o pulo do gato, na verdade, da gente conseguir entender como as pessoas interagem com os nossos produtos e serviços e a partir disso buscar melhorias para que esses produtos e serviços continuem e supram as necessidades dessas pessoas, trazendo algum tipo de retorno para as nossas empresas. Perfeito. E eu acho que para complementar, é importante a gente também ter a visão que nem todas as empresas vão alcançar esse nível mais elevado de maturidade e que muitas das vezes esse nem é o objetivo principal daquela organização ali. Como o Pedro deu um exemplo aqui, estava sempre se aprimorando, um produto foi lançado, teve melhorias, pensando no usuário final. E eu acho que essa tem que ser a estratégia, como a gente pode avançar e como a gente pode escalar visão da necessidade ali no nosso usuário. Eu acho que, no entanto, é muito crucial também compreender até onde a empresa deseja e pode chegar na área de UX. Até frisando o que o Pedro falou aqui também, por isso é tão importante a gente olhar com carinho para essa área, visando sempre o amadurecimento, porque o amadurecimento que leva à perfeição, né, gente? E assim, a gente sabe que não tem nada perfeito, mas a gente chega lá, a gente está tentando e tendo isso como objetivo. Perfeito, Nath. Aí eu volto a pergunta para a Nath mesmo. Como que faz para evoluir em UX, Nath? Como é que, por onde se começa? O que tem que ser visto? Quais os processos? Bom, vale ressaltar que eu acredito que cada empresa tem a sua necessidade, tá? E para isso a gente tem que investigar e por isso que a gente usa essa técnica aqui dentro da Compass, que é o nosso framework IG, para a gente entender um pouquinho de como fazer. Mas eu vou tentar simplificar esse processo aqui de avanço, na maturidade de UX. Primeiramente, uma coisa bem polêmica que é, muitas das vezes dentro da empresa nós não sabemos o que é UX design. Então, vamos levar a palavra de UX, vamos levar o porquê da experiência do usuário para dentro das suas equipes, para dentro da sua empresa. Eu acho que é um ótimo começo, principalmente para as empresas que não trabalham com experiência do usuário. É um pontapé inicial para vocês começarem a gerir esse processo ali dentro. Então, invistam em treinamentos internos sobre UX. Empresas, levem isso em consideração, é muito importante. Acredito que, para um próximo passo, é muito importante a gente começar a falar com os nossos usuários, começar a coletar informações valiosas sobre os nossos usuários, tanto internos quanto externos, tá, gente? É importante a gente frisar aqui que, olhando para a maturidade de UX, é muito importante olharmos para os usuários internos também. Então, realizem pesquisas, façam testes, liberem assessments para entender um pouquinho melhor sobre quais são as reais necessidades dos seus usuários, quais são as dores e os impactos que eles têm no produto ou na empresa que vocês têm. Ouçam atentamente os feedbacks que esses usuários têm para dar para vocês. Eu acredito que, a partir do momento que a gente escuta os nossos usuários e, mais uma vez, a gente já falou em diversos momentos aqui desse podcast, a gente coloca eles no centro das nossas decisões, a gente começa a ver por onde a gente precisa ir. Acho que, a gente já falou um pouquinho sobre treinamentos internos, sobre pesquisas. Um passo também extremamente importante a dar em seguida é a promoção e colaboração entre as equipes de design, desenvolvimento e negócio como um todo, tá? a gente desde o início dos projetos. Mais uma vez, hoje a gente vê como práticas muito normais no mercado essas áreas trabalharem de forma assíncrona, cada um tendo seus poderes ali, cada um tendo as suas decisões. Isso pode parecer interessante, mas também é muito perigoso. A gente tem que pensar que essas áreas têm que estar conversando o tempo todo para terem tomadas de decisões realmente factíveis para o usuário, para a gente ter tomadas de decisão que vai ter um impacto no negócio, que vai ser positiva pensando em escala de desenvolvimento para a gente pensar e colocar o usuário ali na frente dos nossos processos. É uma grande escala de maturidade e é essencial, tá, gente? Trabalhar juntos é essencial para garantir que realmente a experiência do usuário ela seja priorizada em todos os aspectos, né? a gente precisa começar a priorizar boas experiências. Bom, e por último, mas de uma forma não menos importante, meça o impacto da experiência do usuário com métricas e indicadores de desempenho. Existem inúmeras métricas e indicadores que a gente pode coletar ao longo do nosso processo, ao longo do nosso produto e é muito importante a gente começar a trabalhar efetivamente com essas métricas, porque isso vai ajudar a demonstrar como a experiência do usuário ela está afetando diretamente o retorno sobre o investimento, né? O ROI ali da empresa ou projeto. E, bom, é muito importante a gente entender que esses tópicos que eu trouxe aqui eles não são únicos e não são suficientes para executar a melhor maturidade dentro de uma empresa, mas eu acho que eles são os principais, tá? Que eu quis trazer aqui para a gente fomentar essa conversa. Perfeito, Nath. E puxando esse assunto final ali que a Nath trouxe a respeito de mensurar como que eu meço o esforço que eu realizei. Como que eu vejo que aquele investimento financeiro de trabalho que eu realizei dentro da minha empresa deu certo se eu estou indo no caminho certo se eu não estou. Como eu meço esse investimento dessa evolução de maturidade UX, Pedro? Legal. Então, quando a gente fala em retorno sobre investimento, tem muita gente que não sabe o que fazer, especialmente quando a gente está falando do retorno sobre investimento em times de design, times que vão trabalhar com a experiência do usuário. Vou dar algumas sugestões aqui, é claro que não é uma receita de bolo que você vai juntar uma coisa com outra e com certeza você sabe o que vai sair porque depende muito do contexto de cada empresa, depende muito dos objetivos de cada empresa, das suas estratégias. Então, essas sugestões são muito mais ilustrativas para a gente mostrar alguns caminhos possíveis e ver como que a gente pode trabalhar, como a gente pode mensurar investimento. Então, a gente precisa saber qual que é o objetivo do nosso trabalho com o UX. Será que é melhorar a conversão do nosso produto? Será que é reduzir o número de cancelamento do nosso produto em canais de atendimento? Diminuir o abandono de carrinho de compras do nosso e-commerce? Aumentar a satisfação dos clientes? Diminuir o número de reclamações? Ou até mesmo, olhando para os nossos times, às vezes até gerar mais eficiência operacional para os nossos times? Eu citei aqui alguns objetivos bem abrangentes, mas que podem ajudar a ilustrar os resultados relacionados ao UX, porque a gente pode alocar profissionais de UX voltados para cada um desses objetivos. E aí, em segundo lugar, a gente vai precisar estabelecer métricas e indicadores para saber se a gente está chegando nesses objetivos ou não. Como é que a gente mede a situação da empresa, dos produtos, antes de ter profissionais de UX e depois da atuação dessa pessoa de UX? Eu já dei até um spoiler aqui, mas a partir do momento que a gente sabe que a taxa de cancelamento do nosso produto está, por exemplo, em 1% ao mês, a gente busca maneiras de melhorar a experiência do usuário com este produto para reduzir a taxa de cancelamento. E aí, a gente consegue comparar o antes e depois, porque a gente alocou profissionais de UX para trabalharem especificamente nesse ponto. E a partir dessa atuação de profissionais voltados para a experiência do usuário, a gente consegue identificar impactos na obtenção de receita, na redução de custos e a partir daí a gente consegue ter uma noção e uma visão muito melhor de como calcular o retorno sobre o investimento relacionado à implementação de UX e ao elevar a maturidade de UX nas nossas empresas. Eu acho que o Pedro já deu ótimas diretrizes para como a gente deve mensurar o investimento em UX, mas eu gostaria de acrescentar algo que a gente já falou, mas eu gostaria de frisar aqui, que é muito importante e é uma forma de coleta também desses dados, que é a gente sempre estar entendendo e coletando as informações e feedbacks dos nossos usuários. Além das métricas e indicadores que, cara, o Pedro explicou muito bem o quão fundamental isso é, também é fundamental manter um canal ali aberto para a gente sempre estar ouvindo os nossos usuários, ouvindo o que eles têm a dizer, porque o que eles nos falaram ontem é diferente da perspectiva que eles vão nos falar hoje, então é muito importante a gente ter uma escuta ativa e isso vai ter um impacto em vários processos, isso vai acarretar em diversas melhorias e a gente vai começar a tangibilizar este impacto, a gente vai começar a visualizar como isso efetivamente tem trazido melhorias para dentro do nosso processo. Maravilha, Nath. Como vimos até aqui, pessoal, evoluir em maturidade UX é como escalar uma montanha, requer esforço contínuo, mas pode ter certeza que a vista lá de cima é maravilhosa. Esperamos que esse episódio tenha esclarecido a importância de UX e como as empresas podem progredir nesse aspecto e lembre-se, não importa em que estágio a sua empresa está, sempre existe espaço para evolução. Últimas palavras, Nath? Com certeza, Luizio. Você explicou muito bem esse final aqui e eu quero encerrar esse episódio enfatizando que é uma jornada em direção à maturidade de UX realmente, é como escalar uma montanha, é complexo, é difícil, é árduo e pode até ser desafiador, mas à medida que a gente vai progredindo, a vista lá de cima, me permitindo a analogia com a montanha que a gente já fez aqui, a vista vai ficando mais incrível porque a gente vai estar realmente olhando para as necessidades reais dos nossos usuários. A gente vai estar realmente conseguindo visualizar como o nosso produto, como o nosso serviço, como a nossa empresa, ela está pautada para aquele que realmente utiliza este processo e eu deixo aqui para finalizar, confiem no processo, confiem no processo que sempre dá bom. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Nath. Pedro, considerações? Tenho sim, Aloysio. Desenvolver a maturidade de UX, como você bem mencionou, é a gente entender que todo dia a gente tem uma chance de fazer as coisas de uma forma melhor, de uma forma diferente. A gente tem oportunidade para aprimorar a nossa empresa, sermos mais eficientes, sermos mais eficazes, fazer as coisas melhores. E aqui eu vejo que na nossa empresa, na Compass, nós temos profissionais super capacitados, com muita experiência para ajudar as empresas dos nossos ouvintes a alcançarem seus objetivos. Então, eu tenho certeza que um bom parceiro comercial pode fazer toda a diferença nos negócios, assim como um bom treinador faz para aqueles que estão subindo as suas montanhas. Então, é isso. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar e compartilhar um pouquinho desse nosso trabalho aqui. Obrigadão, Pedro. Lembrando, sua empresa não está sozinha nessa jornada. Chame a gente para uma conversa. Certamente vamos poder ajudar em todas as etapas deste e de outros processos relacionados à tecnologia. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado, Natália. Obrigado, Pedro. Obrigado, AcompaZoal pela oportunidade. Se curtiu, te inscreve nos nossos canais do YouTube e no Spotify. Até o próximo. Tchau, tchau.